Você deve ter visto aí, semanas atrás, o que aconteceu. Um esportista brasileiro, né, competidor da seleção brasileira de vôlei, foi demitido do seu clube depois de declarações homofóbicas no seu perfil. O famoso, a opinião, né, não é preconceito, é opinião. Mas enfim, né, a pessoa foi demitida e assim a vida toca. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e hoje eu quero falar aqui com você sobre essa dificuldade, por que será que as pessoas têm dificuldade em aceitar mudanças, transformações em personagens antigos, né, e tomam isso como uma verdadeira ofensa. Essa discussão é um tanto antiga, né, só pra gente não voltar demais aí no tempo, vamos lembrar quando a Disney anunciou que iria produzir um remake da Pequena Sereia e que a sereia seria negra. A questão aqui é, né, a principal coisa, assim como aconteceu nesse caso aí desse atleta reclamando, é, sereias até onde eu sei, né, exceto se você gosta muito do folclore nacional, sereias não existem. E a mesma coisa, o Superman. O Superman não existe. Então, quando a pessoa começa a questionar isso, é meio que, assim, que mundo essa pessoa vive, né, e no caso dessa sereia negra, existiu ali um movimento racista, né, reclamando, falando, nossa, tá estragando a minha infância, que infância de merda que você teve, né, pra falar que ter uma pequena sereia negra agora vai atrapalhar você, né, acho que você não fez mais nada da sua vida. E o que acontece, na verdade, é que as pessoas ignoram a importância da chamada representatividade. Isso, até alguns anos atrás, não significava absolutamente, isso não era nada, né, a gente simplesmente vivia dentro da nossa bolha imensa e ignorava essa realidade. Tem uma entrevista que eu gosto muito, de uma atriz que eu nunca lembro o nome, eu sempre esqueço o nome, eu conto essa história 300 vezes e eu nunca lembro o nome da atriz. É incrível. Mas ela tá no Caça Fantasmas, naquela versão com as mulheres, e ela disse que quando ela era criança, ela assistiu uma entrevista da Upe Goldberg, na televisão, e aí ela começou a vibrar loucamente, né, falando com a mãe dela, mamãe, 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 sou eu, sou eu, sou eu. E aí ela, isso foi muito forte pra ela. E quando eu vi essa entrevista, isso ficou muito firme pra mim, né, porque não era algo ali que eu me dava conta. No próprio Mulher Maravilha, quando a gente tem a cena em que a personagem da Diana Prince, ela é uma criança, é... Ah, tá, Leslie Jones. Eu sabia que era Jones, eu não lembrava não. É Leslie Jones, né, a atriz. Tive a ajuda aqui da minha assessora. A gente tem assessora aqui, gente. Natalia Ferrer, grande, notas do fim do mundo, hum, delícia. Enfim, quando, né, tem essa cena do Mulher Maravilha, a gente tem uma criancinha fazendo a questão dos golpes. Isso é muito legal, cara, porque a gente cresce vendo meninos fazendo essas coisas. A gente nunca vê menina. E na hora que a gente vê, eu vi aquela menina ali, pra mim bateu, né, juntando essa entrevista da Leslie Jones, juntando esse caso aí do Mulher Maravilha, comecei a perceber o quanto é importante realmente abrir espaço pra mais pessoas. Pra uma criança negra se ver, né, especialmente ali como uma pequena sereia, isso é grande, cara, isso é especial, né, isso gera ali uma... um sentimento de identificação muito forte. Isso é legal, isso é importante. Então, assim, eu questiono muito essas pessoas que reclamam, né, quando acontecem essas mudanças. E falando especificamente do caso desse esportista, o que acontece é, ele posta reclamando que o Superman virou bissexual. ele falou algo como... começa assim, né, vira um problema. Aí tem algumas coisas, né, pra gente falar. Primeira coisa, o super-homem não existe, tá, gente? Se o super-homem existisse, vamos pensar na lógica, se o super-homem espirrasse, ele já seria capaz de causar uma destruição. Imagina a ejaculação do super-homem. A Lois Laney precisa ter um útero de ferro, né, pra ela não morrer levando a gozada do super-homem. Primeira coisa, isso é esquisito pra cacete. Mas beleza, vai lá. As pessoas não pensam nisso. Aí o cara começa a questionar, falando que o Superman virou bi. Cara, não foi o super-homem. Primeiro, o super-homem não existe, mas não foi ele, foi o filho dele. Aí ele começa a reclamar. Aí eu jogo algo que eu vi no Twitter. A quantidade de gay que cresceram vendo, a porrada de filme hétero, e cara, eles não viraram hétero, sabe? Então, que porra de ideia errada é essa de achar que porque que tá mostrando algo, você vai influenciar algo. Bicho, isso não existe, né? Isso é só preconceito, isso é só babaquice, isso é só ter a cabeça fechada. Eu ia falar outras coisas envolvendo orifícios, mas deixa pra lá. Então, eu acredito, sinceramente, que a gente vive um momento em que essas mudanças serão cada vez mais bem-vindas, cada vez mais necessárias, porque a gente caiu na real como um todo que a vida não tá exclusivamente para os héteros, para os brancos, existe mais coisa, né? A própria Disney, né? Lançou aí o Shang-Chi, um filme que tá concentrado no mercado oriental, sabe? Você tem um personagem chinês ali como protagonista. Então, assim, não é um negócio passageiro. É o momento que a gente vive, é a realidade. E, infelizmente, dentro dessa realidade, a gente tem, sim, que combater pessoas, né? Como o demitido aí, que estão simplesmente insistindo em algo que não existe, em algo que não pode, ser perpetuado, algo que não pode continuar. A gente vive uma onda conservadora muito grande do Brasil, no mundo, né? Esperamos que no ano que vem isso mude, né? Fora Bolsonaro, vai tomar no seu cu. Mas a gente tem que lutar, fazer a nossa parte, ainda que sejam grandes, né? O número de pessoas com esse QI inferior aí, que quer pregar as desavenças, pregar as injustiças, a gente tem que fazer a nossa parte e não ficar em cima do muro, né? O cinema de boteco sofre muito com isso porque eu não fico em cima do muro, né? Tanto que eu repito, vai tomar no cu, Bolsonaro. Se você gostou disso, bem, se não gostou, foda-se o seu, sai daqui, não precisa continuar inscrito. E faz parte, cara, a gente precisa, sim, manter uma posição, lutar pelo que a gente acredita e combater quem está indo contra o que é necessário, o que é importante, tá? Então esse é o recado que eu tenho aí pra você, se você gostou, deixa seu like, se não gostou, deixa o deslike, compartilha com seu inimigo, né? Faz seu inimigo perder tempo comigo. Grande beijo, tchau, tchau.